O projeto de apoio às micro e pequenas empresas de alimentação para o do lar foi idealizado com o intuito de melhorar a gestão empresarial dessas empresas e de promover o acesso ao mercado. Então foi feita uma união de parceiros em prol desse projeto e em prol dos empreendedores de Paulinha. Primeiro foi realizado uma série de cursos e treinamentos, todos feitos de maneira online. Depois as empresas receberam as consultorias e essa intervenção também do Sebrae Tech, trabalharam a questão da ficha técnica e por fim nós estamos fechando o projeto com o Festival Gastronômico, edição Delivery e Drive-Thru. Segunda vez que eu participo de um projeto do Sebrae aqui na cidade de Paulinha. A gente esteve aí em 2018 e agora a gente vem com esse novo projeto e o Festival Gastronômico. Então isso agregou muito valor na minha lógica, essa parceria com o Sebrae. A gente fez um trabalho com eles em 2018 que refletiu para mim em 2019 como o melhor ano da empresa. A gente está aqui há seis anos já e agora vem nesse segundo projeto com o Festival Gastronômico. Ainda assim, voltando essa pandemia, fiquei aqui três meses fechado, a gente reabriu já com esse projeto e a gente já sentiu assim na primeira semana do Festival Gastronômico uma dobrada de venda. O pessoal que já é cliente vem prestigiar e o pessoal, novos clientes, vem a casa conhecer. Então a gente melhorou o nosso faturamento aí nessa retomada. Uma coisa que até me surpreendeu, porque falei, pô, vai ser difícil passar por isso agora. Mas esse festival veio assim, parece que na hora certa, né? Então ajudou bastante a gente aqui. Procurei o Sebrae já faz um tempo para uma consultoria, para entender melhor como que ia ser esse crescimento da empresa. Então assim, as meninas do Sebrae, o grupo do Sebrae, o grupo que ajudou no marketing, no financeiro, continua me ajudando até hoje. Foi muito importante para eu conseguir entender melhor a minha própria empresa, o meu próprio produto, a minha própria estrutura. Como que eu vou crescer? Então eu tive uma parceria no projeto com o Fogão a Lenha, com a Ariane. Ela começou a vender os pudins no restaurante. Trouxe uma união para os empresários desse grupo, desse festival. Então a gente consome, um consome o produto do outro. Então aumentou as vendas, aumentou os seguidores, enfim. O pessoal procurou um pouco mais, me conheceu mais. O projeto do Sebrae caiu como uma luva nesse momento. Então assim, o curso foi bastante interessante. Os conteúdos foram bem grandiosos. É nítido ver o aumento, o crescimento em relação à parte de marketing. Onde as dicas foram super valiosas. Então colocando em prática, a gente vê o retorno. Então assim, está sendo bastante interessante. A dica que eu tenho para os empreendedores que estão passando por esse momento hoje, que busque o Sebrae. Porque eles já vêm com informações prontas, que é você colocar em prática. E quando você põe em prática, você vê o retorno. Isso aí é visível logo no começo mesmo. Então isso aí dá um gás para você continuar. Então procure realmente. E aí